Um adolescente de 14 anos foi violentado no cemitério São Francisco, na zona sul de Manaus. Os detalhes com o repórter José Carlos Amorim. Pois é, Marcelo, o fato ocorreu na noite de ontem, por volta de 7 horas, aqui dentro do cemitério São Francisco, que fica no bairro do Morro da Liberdade, zona sul. O garoto de 14 anos é morador aqui do bairro e, segundo familiares, o morador de rua forçou ele a entrar dentro do cemitério onde ele foi violentado. Familiares e populares chegaram no local e viram que o fato estava acontecendo, agrediram o morador de rua e mobilizaram, mas ele acabou fugindo. O garoto foi levado ao SPA da zona sul e passa bem, apesar do trauma e o choque. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente é quem vai investigar o caso. Mas, segundo os moradores, Marcelo, o cemitério São Francisco é utilizado constantemente por usuários de drogas devido ao fácil acesso. O muro da frente é baixo e o muro de trás está quebrado. A administração do cemitério contou que pelo menos três seguranças trabalhavam na noite de ontem e que não confirma que o fato tenha ocorrido aqui. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. Agora o esporte. O tênis de mesa amazonense foi premiado no Nordeste. Um professor e um aluno se deram bem. Um esporte que exige habilidade e precisão. Elementos que fizeram o mesatenista Mário Costa, de 35 anos, vencer a Copa Brasil na categoria absoluto A, disputada no mês passado em Aracaju. O campeão da categoria principal. Com esse título eu consegui ficar em terceiro do ranking nacional desse ano. Agora ele se prepara para o Campeonato Brasileiro de Seleções e Equipes. Por isso, muito treino. A competição será no próximo dia 29 em Joaçaba, Santa Catarina. Além de atleta, Mário também é professor. Essa foi a forma que ele encontrou de passar experiências a novos atletas. E olha, a ideia tem dado certo. Leonardo é um dos alunos. Assim como o professor, ele também foi campeão da Copa Brasil, só que em outra categoria. Uma das Copas Brasil mais difíceis que eu já joguei. E eu fiquei muito feliz por ter sido campeão. É bom você passar um pouco da sua experiência para quem está começando, né? E tentar descobrir novos atletas. Assim como Leonardo, outros 50 alunos são crias deste atleta professor, que dá aulas em um colégio particular aqui da capital. Diferente de tantos outros esportes, o tênis de mesa tem sido incentivado aqui em Manaus. Bom para o esporte e também para os mesatenistas. Um fórum realizado aqui em Manaus reúne médicos de várias áreas. Cerca de 100 profissionais da área de saúde discutiram mudanças no atendimento ao paciente. O paciente precisa que um conhecimento muito vasto seja unido para proporcionar o maior benefício possível ao paciente. Ou seja, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade nos falam que só o conhecimento médico isoladamente já não basta mais para atender todas as necessidades do ser humano. Além de médicos de diversas áreas, administradores de hospitais também participaram. Nós somos uma equipe e essa equipe é multi, inter e especialmente transdisciplinar. Ou seja, a gente tem que agregar todos aqueles profissionais ao redor da melhor oferta de atendimento ao nosso paciente, ao nosso cliente. Em 2016, um novo hospital particular vai ser inaugurado aqui na capital. E o encontro serviu também para preparar os profissionais que irão atuar no local. Falsos dentistas estão trabalhando em Manaus e são investigados pela polícia. Por isso a população precisa estar atenta. Um atendimento clandestino pode transmitir doenças graves. Neliane tem necessidades especiais e conseguiu tratamento odontológico na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Desde dois anos que ela faz o tratamento aqui é muito bom. Mas nem sempre é fácil ser atendido por um bom dentista. O alto custo do tratamento é um dos motivos. E é aí que está o perigo. Hoje no Amazonas, 3.800 profissionais estão registrados no CRO. Mas o Conselho ainda tem dificuldades em identificar profissionais sem o registro, que agem na clandestinidade. Em média, quatro denúncias de falsos dentistas são feitas por semana. No início deste mês, duas mulheres foram flagradas atendendo sem habilitação no centro da capital. Na última terça-feira, este homem também foi preso por exercer a profissão sem o registro. A clínica ficava no bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Você pode pedir também a documentação para saber se ele realmente é um profissional registrado. Ele não pode se negar a isso. Até para o bem dele. Geralmente, os falsos dentistas atendem em ambientes sem higiene e cobram mais barato que os profissionais habilitados. A prótese é o serviço mais procurado e custa, em média, R$ 1.500. Mas nos dentistas clandestinos, sai por R$ 200, menos da metade do preço. A população pode denunciar. Nós temos hoje aí uns contatos que é o CRO, através do telefone 3131-2200. Temos também o e-mail da fiscalização, que seria fiscalização.org.br. E nós temos também o WhatsApp, que está sendo fundamental no combate. Porque pelo WhatsApp a pessoa pode mandar foto, localização daquele ponto onde a gente está sendo denunciado, que é o 9618-8148. Para quem não pode pagar o tratamento particular, as unidades básicas de saúde são uma opção. Em torno de 376 cirurgiões dentistas estão habilitados a atender e atendendo nas unidades básicas. Então, nós queremos fazer assim um alerta para que a população não vá a consultórios que não sejam de dentistas realmente cadastrados no Conselho Regional de Odontologia. A Universidade Estadual do Amazonas também oferece atendimento gratuito, cerca de mil por mês. Mas é preciso se cadastrar na recepção da policlínica e fazer a triagem. Os riscos à saúde são muito importantes, desde doenças infectocontagiosas a infecções graves que podem ser ocasionadas pelo falso dentista. Então, é interessante que você alerte a população para que ela verifique adequadamente se o profissional que está atendendo, ele é qualificado, se ele é formado, se realmente ele representa o cirurgião dentista verdadeiro. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho